E aí galera, foi o Marinal, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui a respeito de LALUN, né? Um dos ataques que eu mais domino aí no Clash of Clans, então eu estou aqui no Clã Cronos. Hoje eu vou trazer uma configuração um pouquinho diferente, tá? Vou trazer basicamente mostrando as diferenças entre o LALUN pra cada nível de centro de vila, porque muitas vezes os players que são CV13, às vezes são CV14, querem copiar um ataque que é executado a nível de CV16 e não funciona da maneira adequada, talvez eles não tenham tanto essa ideia de que realmente as variações, embora são um pouco parecidas, mas elas têm alguma diferença entre um centro de vila e outro, é a coisa que eu pretendo comentar com vocês nesse vídeo, tá? Então o LALUN muda do CV16 e do CV15 pro CV14 e muda também pro CV13, tá? Então as configurações são ligeiramente diferentes, tá? Coisa que eu pretendo mostrar. Vamos começar pelo primeiro LALUN de CV16, tá? O LALUN de CV16 e o LALUN de CV15 são muito parecidos, tá? Não tem praticamente nenhuma diferença, porque no CV16 e no CV15 nós temos duas coisas que mudam bastante as variações LALUN, que são as torres de feitiço e os pets. Só que os dois centros de vila têm. O CV14 já não tem a torre de feitiço, aí já muda. E o CV13 já não tem o pet, aí muda também, tá? Então as configurações vão naturalmente divergindo um pouco. Então o LALUN de CV16 é um LALUN que é muito mais focado na parte da entrada dos heróis, tá? O DROP é o DROP um pouquinho mais spam, você tem que dropar uma quantidade maior de balões, né? Uma configuração, porque geralmente você tem um efeito muito bom do Poder do Guardião, porque o Guardião é level 70 e você também tem os equipamentos level mais alto. Então a utilização do Poder do Guardião protege muito melhor o Lava e os balões você tem um aproveito muito maior, tá? E também tem a grande diferença que é o fato de ter as torres de feitiço. Então você tem que dar um jeito de neutralizar elas, né? Principalmente se for feitiço de fúria, tá? Então algumas configurações é um tipo de LALUN um pouco mais focado na própria força dos heróis, porque os heróis são muito mais... eles têm um aproveitamento muito maior. Então o DROP é mais pra fazer aquela finalização, a entrada é o que conta mais, tá? O LALUN não tem tanta coisa assim pra finalizar geralmente. Então vamos ver como é que o player executou essa configuração, tá? Aqui ele está com o Rei e Rainha, tá? O Guardião, ó... Aqui você pode usar o Tomo Eterno com a Gema da Vida, no geral vai ser bem forte. Você pode usar também o Tomo da Cura, tá? Mas o Tomo Eterno é de certeza. O Zap LALUN também tá aqui. Super Barba, melhor TROP pra afunilar. Você tem as quebras de muro e o DROP, geralmente o DROP de CV13, tá? De CV16, na verdade, costuma ser com três lavas. Você tem um aproveitamento maior com três lavas, tá? Raramente você vai ver algum tipo de variação de DROP em dois lavas. Essa é uma pequena mudança pros outros seres de vila, tá? O CV16 e o CV15, igual eu falei, são muito parecidos, ó. O Zap vai pegar aquele setor. Tá vendo, ó... É quarto caçadora, né? Porque você tem herói mais alto pra você pegar, ó... Ele vai fazer a quebra e vai entrar aqui no CV, tá? Tá? Tranquilo. Isso é uma coisa que dá pra fazer muito em centro de vila mais alto. Que você não consegue fazer tanto em centro de vila mais baixo. Que é a entrada, basicamente, com rainha sozinha, tá? Porque tem unicórnio. E a rainha é muito mais forte em CV16, né? Do que é em CV14, do que é em CV13. Então, esse tipo de entrada, geralmente, em centro de vila mais alto, você separa os heróis, tá? Na grande maioria das vezes, ó. Tá vendo? Tá vendo que não soltou o rei com a rainha aqui. A rainha entra sozinha, tá? E o herói tá vindo aqui por essa lateral esquerda, tá? Tranquilo, ó. E ele separa o rei. Por quê? Porque o rei tem a fênix. Essa é uma diferença brutal do 15 e do 16 pro 14, por exemplo. No 15 e no 16, o rei sozinho leva um setor gigante da vila. Uma coisa que você não consegue fazer em seu nível mais baixo. Por conta da fênix. A fênix no rei dá um suporte gigantesco pra esse ataque. O rei consegue limpar uma parte enorme do layout, tá? Então, vamos ver, ó. Tá vendo? A separação dos heróis. Ó. A separação dos heróis é um ponto muito importante nesse tipo de hit, ó. Ó. Tá vendo? Como os heróis são muito mais fortes, ele entra em três posicionamentos. Ele consegue pegar três setores ao mesmo tempo. Não é rei e rainha junto, tá? Então... E o rei, igual eu falei, com a fênix. Nossa, ele vai passar o carro aqui. Olha lá. Ó. O poder do rei aqui, ó. O cara vai levar a vila inteira, basicamente. Ó, com a fênix ele fica vivo e consegue pegar a teruína. Igual eu falei, o Lalu no CV15, CV16 é mais focado na entrada dos heróis. O drop agora é só pra cadenciar, tá? O drop é só pra cadenciar. Você não tem muita mudança, tá? Ó. O cara desse jeito levou a vila inteira com os heróis, ó. Entendeu? Isso é uma coisa que não acontece em CV14 e muito menos em CV13, né? Porque você vai ter uma dependência muito maior do drop. Tá? E agora, drop pela águia. Tem muito segredo aqui, tá? Ele tem heroína. Tem o rei na frente. Eu solto um lava aqui por baixo. Ele vai soltar o guardião. Isso é um ponto importante também, ó. Lá é caçadora no poder do guardião. Isso é uma coisa que não muda, tá? Todos em CV13 são assim. Deve ter soltado a caçadora aqui, ó. Caçadora, poder do guardião, ó. Tá vendo? E uma fúria. E agora ele só cadencia, tá? Então, essa é uma grande diferença. Nossa, aqui a... Nossa, a bomba vermelha acabou com o cara, hein? A bomba vermelha deu uma ripada violenta aqui. E uma aceleração e um gelo, ó. Essa bomba vermelha acabou com ele, hein? Ele até errou um pouquinho o poder do guardião. Poderia segurar um pouco, hein? Mas ele petezão. Então, tá aí um zap lá, Lalu. Uma entrada monstra aí desse player. Quase deu feio, velho. Por conta daquele... Certo equívoco no possemento do poder do guardião. Então, esse é o Lalu de CV15 e de CV16, tá? Vamos ver a diferença pro CV14. Pessoal, se vocês gostam do conteúdo, eu estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16, aí pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles. Custa R$2,99. O segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os seres de vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então, se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar os links aqui na descrição. O do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Grande diferença pro CV14. Vou começar. Se não me engano, foi ataque nessa vila aqui. Ó, CV14. Temos grandes diferenças, tá? Primeiro, os heróis são um pouco mais fracos. Mas ainda continua com os pets. Você não tem torre de feitiço. Então você não tem uma coisa a mais pra se preocupar, pra te encher o saco, tá? E aí você tem, particularmente, os pets são mais fracos. Você tem o Yak no Rei, que não é tão forte como a Fênix. E na Heroína você tem a Lace. Então aqui, a entrada é importante, mas não é tão importante assim. A parte do Drop também tem um peso relativamente alto. Tá? E a gente já vê a primeira mudança, o Drop 2 Lava, tá? Você não dropa 3 Lava em CV14. Salvo assim, raríssimas exceções. Como você tem menos acampamento, porque na CV16 você tem 320. CV14 você tem 20 espaços a menos, tá? Você sempre opta por tirar um Lava em vez de tirar Balão, tá? Então, você vai com 2 Lavas, 29 Balões, você tem o Golem. Por que o Golem? Porque o Rei não tanca tanto. O Rei não tem aquela força do CV16. Então no CV14, entradas utilizando o Golem e CV13 também são interessantes. Porque o Rei não tendo a Fênix, ele não vai limpar um setor gigante, igual ele limpa em CV16, tá? Então a utilização do Golem é um ponto razoável, que você pode utilizar por conta dos heróis serem mais fracos. Aí você coloca algumas tropinhas pra ajudar. Entendeu? No Guardião, aqui tá com o Tomo da Cura. Aí eu acho que já é um pouco, né? Uma certa lubice. Eu não gosto da Cura em CV14, tá? A Cura é bom pra CV16 porque você tem o veneno, tá? E você consegue ter o aproveitamento. CV14, de certeza absoluta é vida, tá? Não fica usando Cura. Não curto tanto, tá? Aí na Heroína é Escudo com Rock. Na Heroína também vai ser mais fraca, pelo fato de não ter o frasco de aceleração. Então vai perder um pouco da força. O Rei de Manopla e Fúria é uma configuração interessante. Rainha de boneco de curador e frasco de invisibilidade. Os melhores, tá? Vamos ver como é que foi a entrada. O que ele optou pra fazer aqui, ó? Tá vindo com o esqueletinho lá por cima. Tranquilo. Ó. Troncada. O Golem vindo aqui, ó. No time, ele vai conseguir pegar a Águia, né? Ó, tá vendo? Entrada com o Golem aqui, né? Troncada, Golem, Águia. Pra dar uma fortalecida. Até porque ele tá entrando em duas bestas, ó. Vamos ver como é que foi. Aí ele vem aqui por cima. Consegue pegar esse setor. Rainha vindo, né? Ó, tem a habilidade do Rei. Tem a habilidade da Rainha também, né? Ah, tá. Que ele queria fazer uma entrada chegando até o CV, aparentemente. É o que tá aparecendo, ó. Tá vendo? O esqueleto. Você vem com a Heroína aqui pela direita. Tranquilo, ó. Poder. É, aqui ele deu uma certa doença aqui, né, mano? Acho que ele queria pegar o CV. Não sei o que ele queria, véi. Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ele gira por esse possemento. Isso aqui é a grande diferença, né? Do CV... Do CV14 pro CV16 e pro CV15. Isso aqui no CV mais alto era feio, tá? Por quê? Porque igual eu falei, o Drop não tem tanta condição de fechar uma vila full. Igual fecha num CV mais baixo. Então, num CV mais baixo, o Drop é muito mais forte. Do que os heróis. Existe um pouco mais de balanceamento. Entendeu? Então, no CV16 se abre todo mundo e você depende do Drop pra fechar a vila, geralmente dá doença, tá? No CV14 você consegue improvisar. Entendeu? Então, a grande diferenciação, ó. Ó, ele conseguiu. Ó, ele conseguiu improvisar. Aqui, eu botou o Han lá pra pegar o CV. Nossa, ele mitou no Improvisa, hein? E agora ele vai Dropar. Dropa aqui por baixo. Tranquilo, ó. Ó, aí você já tem o Guardião, né? Ó, aí que eu não curto tanto, né? Eu tomo da cura. Apesar que ajuda, né? Ajuda. Até pelo fato de ser a enfermada do multi, ó. Dá uma ligeira fortalecida, mas ó, tá vendo? Acabou que o Balão morreu de um jeito e de outro. Um milhão de lavas, ó. E aí ele tem um aproveitamento bom. Acelera, congela e petesou, tá? Eu sei que foi uma entradinha com os heróis. Mas a gente já percebeu algumas diferenças, né? Você tem um fortalecimento maior. Porque os heróis são um pouco mais fracos. Vamos ver. Teve mais ataque de CV 14. Que eu gosto de analisar com vocês aí. Porque vocês não optarem por repetir muitas variações de CV mais alto. Ó, então aqui é a entrada do cara, né? Tranquilo, ó. Aí aqui é a mesma configuração, né? Eu tomo da cura. Aqui ele optou por pegar o CV com o Super Goblin, tá? Que é uma configuração muito boa que vocês podem utilizar. Quando tem o CV um pouquinho mais exposto, assim, né? Então aqui ele já dá aquela fortalecida, ó. Aqui o que ele fez? Deixou invisível, soltou o Goblin no CV. Ele tentou pegar aqui, né? Conseguiu pegar esse aqui? Pegou esse aqui, mano. Pegou, velho. Agora solta o Goblin no CV. Desarmou 5 milhões de bombas. Soltou mais um pra dar uma tancada. Nossa, pior que o cara meteu a trepa violenta aqui, hein? Deixa... Ó, ó. Ah, tem que jogar uma fúria? Não, soltou mais dois, mano. Pra garantir, conseguiu pegar, mano. Nossa, uma dificuldade, hein? E agora vai fazer a entrada. Tá tranquilo. Ó, a entradinha, cadê, ó? Entrada aqui por essa lateral. Aqui, ó, tá vendo aqui? Já tem golem de gelo, né? Você não vê isso aí, golem de gelo. Você não vê em CV alto, né? Você não vê a entrada com... Você vê, no máximo, alguma coisinha pra tancar, ó. Mas o golem de gelo é importante, tá? Em CV um pouco mais baixo, ele fortalece bem, ó. Esqueleto pra tancar os heróis. Também, né? Porque é muito importante. E aí, em CV 14, você não pode segurar tanto o poder do rei assim, tá? Porque como ele não tem a fênix pra tancar, às vezes você acaba dispersando o efeito da manopla. Que o rei morre mesmo na manopla e na fúria. Então, tem uma ligeira diferenciação, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com a entrada com os heróis em CV 14, principalmente com o rei, tá? Na verdade, o que mais vai fazer a diferenciação é o rei pelo fato de ele não ter a fênix. E aí, que ele vai vir por essa lateral, ó. Tá vendo que a entrada é um pouquinho estranha, né? Ó, é uma entrada meio aleatória, né? Uma entrada que parece que não vai, uma certa loucura, não tem um direcionamento tão bom, mas o cara fecha com o drop. Entendeu? O cara consegue fechar. Ó, a habilidade da heroína aqui, ó. Ó, ele não chegou a pegar o assimilador central e tal. Ó, ele consegue fechar com o drop, velho. Porque não tem toifit isso, né? Então, o drop, você não precisa se preocupar tanto com a entrada em CV 14, igual você se preocupa em CV 15 e CV 16, tá? Você tem que ter um aproveitamento, ó. Porque o balão, ele tem uma condição gigantesca de finalizar a vila pelo fato de não ter as suas defeitiças. E aí, uma coisa acaba compensando a outra. Com dois terminadores de pé e ainda com a inferno, mesmo assim o cara fecha, tá? Então, é assim, CV 14, você tem que ter um meio termo de cada um. Você tem que ser razoável em entrada e razoável em drop, tá? E CV 15 e CV 16, você tem que ser bom em entrada e o drop mais ou menos, tá? Então, já muda um pouco, né? CV 13 é o contrário, né? Se você for muito bom de drop, por mais que sua entrada seja ruim, você consegue, vai conseguir PTzar a grande maioria das vezes. Ou eu PTzinho no número 15 também, né? E aqui também, ó, não muda muita coisa, tá vendo? Entrada com troncada, o pessoal faz muito esse tipo de entrada. De novo, o golem, ó. O golem presente nos ataques de CV 14, pra dar aquela tancada nos heróis. E você vai vir aqui pra esquerda, ó, com trabucada, com trabucada não, com troncada. Tá? E uma das coisas que chateia bastante CV 14 é a enfermão do multe. Por isso que a galera sempre foca em tentar pegar multes, tá? E você já vê o efeito da cura, né? Você não vê cura em CV mais alta. É, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. A cura é forte CV 14, CV 13, tá? Em CV 15, CV 16, não use cura porque é bem fraco. Não tem um aproveitamento praticamente nulo por conta da fúria. Da fúria e do veneno, eles têm um dano tão alto que por mais que você cure o balão, ele acaba morrendo. Então em CV 14 você vê a utilização da cura, tá? Uma coisa que você não vê em CV alto, tá? Não aconselho se usar cura em CV 15, CV 16. É completamente inútil, ó. E de novo, a entradinha, ele consegue ter um aproveitamento bom. Tá vendo que o rei já morreu, né? O rei não fez tanta coisa assim, morreu já. Mas ele tá ali. A rainha tá limpando, ó. E agora o dropzinho no CV. Outra coisa que você vê em CV 14, que você não vê em CV 15, CV 16. Drop no CV, você não vê isso aí, tá? Você vai ver lá uma vez outra em CV 15, porque o CV é um pouquinho mais fraco. Mas dropar no CV em ser nível mais alto não faz, tá? Foca, ou você pega o CV com os heróis, ou você blimpa o CV. Ponto importante. Uma outra diferença, tá? Isso aqui é ataque de CV mais baixo, que é drop no CV. Você usa fúria e poder guardião e caçadora, tá? Ó. E aí você consegue curar depois. Nem sei se você chegou a curar, ele cura. Entendeu? Então esse aqui é um hit que é muito utilizado no CV 14, mas não funciona em ser nível mais alto. Então às vezes o cara faz LALUN de CV mais baixo, né? Quer subir de CV, quer ficar atacando, dropando com cura, não dá certo. Entendeu? Esse é um ponto importante. Então esse é o LALUN de CV 14. E conseguiu dar a PTzagem. Deixa eu ver, teve um PTzinho também do clã adversário. Que eu só quero dar uma analisada aqui, né? Só pra constar, porque teve um PT que eu selecionei deles. Acho que foi ataque na número 14. Foi na número 14, vamos ver o que que foi. Tá. Também foi... Ah, esse aqui foi LALUN com blimp, né? Com cura, ó. Então vamos dar uma analisada, ó. Como é que foi, hein? Esse aqui foi com blimp, né? Ó. Esse aqui foi uma entradinha mais seca com os heróis. Drop 3 lava. Esse aqui, ó. Ó. Esse cara aqui é CV 16. Praticamente certeza absoluta. Esse é o hit de CV 16, que esse cara tá fazendo em CV 14. Casal seco. Tá vendo que não tem golem? Blimp. E o cara ainda tá dropando 3 lava. Esse aqui funciona bem em CV 14, mais ou menos. Não é tão bom. Então esse aqui é um... Claramente um player CV 16 atacando em CV 14, tá? Esse aqui é... Nossa. Esse aqui é certeza absoluta. Possivelmente ele soltou a heroína lá por cima. Ele blimpou o CV com o poder guardião. E isso aqui é o que você faz CV 16. É a única coisa que muda é que ele tá usando a cura. Mas muitos ataques com cura, né? Ó. Balãozinho. Ele quer botar o rei pegando a inferno. Entrada seca com os heróis. E drop com 3 lava e blimp. Tá? Ó. Inclusive tá até com 9 servo. Que é a configuração mais CV alta. Ó. Limpou toda essa lateral. E aí eu drop... Isso aqui você faz CV 16. Que é blimpar o CV, tá? Ó. Heroína. Heroína pela lateral do rei. E aí eu drop. Dropzinho 3 lava. Tá vendo que ele até levou mais coisas que ele imaginava, né? A entrada dos heróis acaba vomitando. Aí você solta o guardião. Tá vendo? Você solta o blimp caçadora. E poder guardião pega o CV. Hitzinho. Aí que a entrada dele foi moça. Aí que ele entrou do lado oposto às 4 bestas. Tem 4 bestas nessa lateral. Ele entrou pelo outro lado. Aí ele fez a festa, né? Entendeu? Não tinha bestas aí, então os heróis. Por isso que ele entrou por cima. E aí ele pegou a vida inteira, né? Com os heróis. Basicamente. Ó. Tranquilo. Fúria no yet. Isso aí é o que você faz CV16. Dá pra executar em CV14 também, tá? Também dá. Só que é um pouquinho meio loucura, né? Às vezes dá alguma doença. Mas aí foi mais a entrada dele que acabou vomitando, né? Então hitzinho top. Gostei, né? Uma outra configuração que dá pra fazer. Com o blimp. Vocês podem executar também, tá? Ainda mais em leotinho que você vê no meio. Nas configurações assim. Deixa eu ver. E agora, se não me engano, teve mais outro PT de CV14 que eu selecionei. É, teve outro. Esse aqui foi o zap de CV14, tá? Né? Uma configuraçãozinha, inclusive com o yak level 2. Um zap com terremoto. O que ele fez aqui? Flechada da rainha? Não sei o que ele fez aqui. Ah, meu Deus. Acho que ele queria usar a flechada da rainha e não deu certo. Tá vendo? Isso aqui em CV14 ainda fecha, velho. Isso aqui ainda dá PT em CV14, tá? O cara jogou três raios fora com o terremoto. Não fez nada. Tava com o equipamento errado da rainha. E mesmo assim ele vai fechar. Drop 2 lava. Padrão. Trabucada, que é bom também. Congelou. Improvisou o balão. Com a aceleração pra quebrar aquela parte. Pra rainha ficar viva. Improvisou mais balão ainda. Conseguiu pegar. Jogou uma fúria na rainha. Pra fazer meio que um alcoo por essa lateral. E aí o drop no CV. Entendeu? Novamente uma configuração. CV mais baixo, tá? Tranquilo. O dropzinho. E aqui a nossa rainha fez a festa aqui no meio também. Improvisou bem, né? Improvisou bem, mano. Aqui o drop tem que ser no CV. Tem que ser por cima. Até dá pra dropar o oposto. Mas é um pouco mais arriscado. Drop no CV. Ainda mais com esse monte de multi. Ele congela. Aqui é fúria e poder guardião cedo, né? Tranquilo. Gostei da execução dele. Trabucada ali. Emproca a lateral. E os balãozinhos pra cadenciar essa parte aqui de baixo. O cara ainda deu PT. Então, tranquilo. Foi mais um ataquezinho. Agora vamos ver como é que é no CV13. Porque no CV13 muda. Qual que é a grande diferença no CV13? Não temos pets, tá? E aí a grande mudança é a seguinte, tá? Deixa eu ver o ataquezinho da número 24. A grande mudança é a seguinte. Os heróis são muito mais fracos. E o drop é mais forte. Novamente a gente mantém o drop dois lavas, tá? Só que a gente vai... Geralmente a entrada dos heróis não é tão importante assim. Apesar que esse tipo de guerra, se não me engano, é uma guerra sem máquina, tá? Porque o cyber é sem máquina. A galera não pode usar máquina nos ataques. Então a gente já tem uma configuração que é bem mais difícil, né? Mas mesmo assim a gente já vê algumas diferenciações. Por exemplo, a entrada dos heróis é um pouquinho mais simples. No geral. E o drop é muito mais importante. Tá? A parte do Lalu no CV13 é muito forte. Extremamente forte. Então geralmente você foca em fazer entradas um pouquinho mais simples, tá? Ó, um zap. Nossa, o que que deu? Jogou outro raio? Tá, tranquilo. Entradas um pouquinho mais simples e focar um pouquinho mais na parte do drop, ó. Soltou um yeti lá por cima. Aqui possivelmente uma entrada pela lateral da águia, né? É aparentemente o que ele tá fazendo, velho. Apesar que aqui talvez os caras fortaleceram um pouquinho mais a entrada dos heróis. Pelo fato, né? Pelo fato de que não pode usar castelo, né? Não pode usar máquina, na verdade. Tá vendo que aqui já tem uma grande diferença pro CV14. Que não tem unicórnio na rainha, tá? Isso deixa a entrada muito mais fraca. Mas bem mais fraca. Porque você tem que soltar alguma coisa pra tankar a rainha. Tanto que ele tá usando yeti, tá usando gigante. Aí a rainha não tem aquele fortalecimento de sair limpando uma lateral com o unicórnio curando. Então, a entrada do Lalum de CV13 é muito mais fraca. Você não consegue limpar tanta coisa, tá? Você depende mais do drop. Então, é a gema da vida do guardião, né? Olha, tá com cura. Não gosto muito da cura, tá? Aqui a CV13 é incerteza absoluta. Se no CV14 existir alguma dúvida, no CV13 é incerteza absoluta, ó. Tá vendo? O casal tá vindo aqui. Vai conseguir limpar essa lateral, ó. Ele acabou soltando um golinho de gelo junto com o rei, que é importante também, né? E esqueleto. Tá vendo que o cara tá fazendo o zap pela lua? Mesmo assim, tá usando o esqueleto pra tankar os heróis. Ele tem que usar, porque senão os heróis não dão conta, tá? E a entradinha vai vir por aqui, ó. Poder do rei, ó. O rei acabou vindo por essa lateral, até limpou. Nossa, cedeu um pouco de sorte, hein? Ó. Ele tá vendo que ele não pegou a águia ainda, ó. Ele não pegou a rainha, ó. Tá vendo? Os heróis não conseguiram pegar praticamente nada, ó. Se vocês analisarem aqui, os heróis pegam nada. Ele não conseguiu pegar a águia. Ele não pegou a rainha. Entendeu? E ele não pegou a heroína. Então, é entrar os heróis numa entradinha que não consegue levar muita coisa. Talvez ele até pegou a rainha, não. Ele não pegou, ó. E aí, mas isso aqui o cara fecha no drop. Por incrível que pareça. Porque a parte do la 1 é muito forte. Então, se você receber mais baixo, você tem que treinar um pouquinho mais o drop do que a entrada, tá? O drop vai ser bem importante nos seus hits. Ó, heroína improvisada. Agora, ele tá vindo por aqui. Agora, o drop, apesar que tem esse disperso, mas ele tem que dropar por baixo. Tá vendo? Ele já tá dropando, tá cadenciando. Não, ele dropou por cima, loucura. Ah, pra pegar as costas do dispersor, né? Ó, porque aí, exatamente. Nossa. Ele ainda não pegou o disseminador? Nossa, mano, ele ainda não pegou o disseminador, mano. Como é que isso aqui fecha em CV13, né, mano? Como que isso aqui ainda dá PT em CV13, velho? Que loucura, mano. Será que ele usou o petisco e tá bugado o replay? Acho que não, mano. Parece normal. Isso aqui ainda dá PT em CV13, mano. Por incrível que pareça. Que loucura, né? Isso aqui ainda dá PT em CV13, velho. Ó, poder guardião. Ele pega o CV. Pegou o CV aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui dá PT em CV13, loucura, né, velho? Mano, ele errou o gelo ainda. Meu Deus. É porque, ó, tá vendo? O balão em CV13 é praticamente mortal, velho. Se tem o guardião protegendo, o negócio fica imortal. O cara fechou ainda. Mesmo com uma entrada, né? Completamente cabunda. A heroína não pegou, não pegou nada. O cara é do PT. Tá vendo? Essa é a grande diferença, né? Isso aqui em CV16, o cara teria dado uma estrela, inclusive. Porque você tem que tomar muito cuidado com a entrada dos heróis em CV mais alto. E teve outro ataquezinho. Que foi na base número 25, do Chupa Chups. O mito Chupa Chups aqui, ó. E aqui nós temos o Esquelalum, tá? Um dos ataques mais fortes aí que vocês podem executar, tá? É muito forte em CV13. Porque você não tem a cabana pra ficar reparando o castelo. Então, né? E você já tem os feitiços maximizados, né? Você pode ver, ó. O feitiço ali tá full. E você não tem a cabana pra reparar o castelo. Esse seu ataque vai ser bem forte em CV13. Mesmo que você erre muito, você vai ter um aproveitamento bom, tá? Então, é uma outra variação que vocês podem tentar, tá? Ó, drop 2 lavas, 33 balões. A galera faz isso daí em CV mais baixo. Porque como os heróis são bem mais fracos. Você precisa de algum suporte, né? E realmente pegar o castelo é um aproveitamento bom. Então, vocês viram que teve, é... Em CV14, foi feito bastante entrada direto com os heróis. Em CV13, não. Os dois ataques que eu selecionei, que foram, né? Os ataques que deram PT de Lalum. Teve alguma coisa pra ajudar a entrada dos heróis. No primeiro ataque foi o Zap. O cara fez Zap e Lalum. Ele criou o afunilamento da lateral. E mesmo assim, ele não pegou praticamente nada. Porque os heróis são fracos. Aqui, novamente, o ataque tem que ter alguma coisa pra ajudar os heróis. Por isso que o Zap e Lalum em CV13 é muito mais forte que o Fullalum. O Skellalum é muito mais forte que o Fullalum. Entrada seca com os heróis. Às vezes é uma variação de entrada com os heróis junto com... Com... Troncada, entendeu? Junto com algumas configurações e assim com o esqueleto. Não são tão fortes em CV13, tá? O Zap e Lalum é muito mais efetivo. Porque você precisa de alguma coisa pra ajudar os heróis. Entendeu? CV14 já não. CV14 os heróis já tem um aproveitamento por conta dos pets. Então, esse tipo de hit é bem forte, CV13, tá? Eu considero até mais forte que o Fullalum, né? Bem mais forte que o Fullalum. Vocês podem executar bastante. E aí, é ali do nível do Zap e Lalum, ó. Agora não tem castelo. Aí os heróis vão conseguir limpar. Mas mesmo assim, sem ter castelo, o cara leva o goleiro de gelo pro rei. Tá vendo? Porque tem que ter. Tem que ter, senão o rei não vai conseguir pegar, tá? Ó, tá vindo aqui, ó. Manopla e fúria. Limpou esse lateral. Deixou a rainha invisível, ó. Porque tem aquela chateação monstra da rainha. Porque não tem unicórnio. Ela não tendo unicórnio, você tem que ficar entupindo ela de feitiço. Senão ela acaba morrendo. Ó. Olha lá. Soltou um baby, deixou ela invisível de novo. Ó o tanto de coisa que ele gastou. Aí ele fez a entrada monstra, né? Mas ele gastou um monte. Tá vendo que ele acabou gastando uma corada enorme de feitiços e tal. Mas aqui agora acabou, né? O drop aqui pode ser pela águia. Aqui é uma das coisas que dá pra fazer bastante em centro de vila mais baixo. Que é espalhar o drop, tá? Dropar em dois setores. Que eu, por exemplo, lave balão aqui, pega na águia. E o resto do drop aqui em cima. Vou pegar a heroína, tá? Eu iria dropar dessa forma, tá? Em CV16 é um pouquinho mais complicado. CV15, CV16. Porque não ter o guardião com o drop, acaba, tá? CV14 também dá pra fazer esse tipo de configuração, ó. Será que ele fez isso? Eu não soltarei o guardião aqui na águia, tá? Ó. Viu? Exatamente. Drop que eu acabei de falar. Drop espalhado. Só lave balão num setor e o guardião no outro. Esse aqui é uma característica de drop de CV13 bastante, tá? Bastante. Porque o Lalum é naturalmente forte. Porque não tem torre de feitiço. Entendeu? E aí a defesa não chega a bater tanto, né? Então você consegue fazer isso aí que ele tá fazendo. Que é dropar em dois setores. Uma parte de lava e balão na águia e outra parte lá em cima, tá? Isso é uma característica muito grande. Drop de CV13 e de CV14. Que não tem CV15, CV16. Isso aí você evita fazer, tá? CV15, CV16 o guardião tem que estar presente na maior parte dos balões. É um drop spam pro meio e cadenciar na parte de fora. Entendeu? Então, existem algumas pequenas diferenças, né? Então, claro. O Lalum de CV15 e CV16 dá pra dar PT em CV mais baixo e vice-versa. Mas é um pouco mais difícil. Tem que tomar cuidado, tá? Então tá aí, ó. O cara acabou PTzando. Então, vídeozinho um pouco diferente, tá? Bordando as variações de Lalum, você tem que tomar cuidado. Quando vocês veem, às vezes, eu executando algum ataque, né? Em CV16 e querem replicar no CV13. É diferente. Entendeu? A configuração é diferente. Às vezes você tá pegando as mesmas tropas que eu uso pra atacar um outro tipo de sendevilla. Mas cada sendevilla tem a sua dinâmica. Entendeu? Então, é isso, tá? Bidiozinho top pra vocês aí a respeito das variações de Lalum. Vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Só lembrando, não esquece do meu código marinal aí no jogo, tá? Uma coisa que me ajuda bastante. Dá uma fortalecida a mão sempre pro meu trabalho. Também se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.